Oi, meu bem! Como é que cês tão? Vamos de faxina hoje. Hoje eu quero limpar, preciso, né? Limpar essas bancadas aqui do estúdio, ó. Tanto essa daqui, essa, quanto essa maior. E também limpar o cantinho do café, preciso dar uma limpada, tirar o pó, passar álcool 70. Eu faço assim, primeiro eu passo um lencinho de limpeza, vou mostrar pra vocês qual que eu uso. Aí depois eu venho com álcool 70 por cima. E hoje é só isso que eu vou fazer mesmo, limpar as bancadas, né? Limpar os potinhos, é muito detalhezinho, muita coisinha. Aí no outro dia, amanhã, eu venho e limpo o chão. O chão não tem muito segredo, porque eu não posso tacar água e tudo, mas o que eu faço? Eu faço aquela limpeza seco, sabe? Vou jogando, vou puxando, já vou enxugando. E também passo álcool 70 no chão também, tudo. O piso aqui é um piso de quintal, sabe aquele piso antiderrapante? Ele é assim. Enfim, deixa o like do amor se vocês gostam do tipo de vídeo. Eu tô gravando os vídeos na expectativa que vocês gostam, mas comentem aí se vocês gostam, se vocês querem mais vídeos de arrumação aqui no estúdio, tá bom? E bora começar, né, minha amiga? E eu vou acelerar bastante o vídeo, porque eu não tenho muito o que dizer. É só limpar mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá a bancada e já vou começar a limpeza, tá bom? Bem, gente, eu acabei de seguir o meu atendimento, então tem uma baguncinha aqui em cima. Tem lixo aqui pra tirar, vou passar álcool 70 na maca antes de fechar. Então eu vou deixar vocês aqui pendurados e vou começar pela essa bancada aqui, tá? Limpando essa bancada aqui primeiro. Tupi, 70%, é o álcool que eu passo em tudo aqui no salão. Passo no chão, passo nos móveis, passo na maca, passo tudo. Depois de eu vir com o lencinho, né? Vou pegar o lencinho pra vocês verem. Depois do lenço, eu venho com esse daqui, só pra proteger mesmo. O lencinho que eu uso é esse daqui, ó. Serve sempre pano, lustra, móveis e umedecido. Ele é umedecido, né? Pano, lustra, móveis, umedecido. Eu passo em tudo aqui nos móveis, nas bancadas. Então eu gosto bastante dele. Já tá acabando o meu. Eu paguei super baratinho no atacadão. Acho que eu paguei 4 reais. Vem, se eu não me engano, 20 lenços, 20 unidades. Gosto bastante. Então eu passo ele em tudo. Depois eu venho com álcool 70%. Eita, que bagulho é esse? Pra finalizar. Então, simbora. Eita, que bagulho é esse? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Nessa bancadinha aqui, já tá tudo limpinho, higienizado. Limpei tudo até lá em cima. Ai, passei a luz amedecida, depois eu vim com a água com 70. E agora eu só vou dar uma limpadinha aqui em cima. Uma varridinha aqui no tapete, limpar a maca e fechar ela. E pronto. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem limpinho, só esperando amanhã Os atendimentos de amanhã Eu gosto de tudo limpinho, tudo organizado Toda vez que eu saio do estúdio eu deixo tudo arrumadinho E tá bem arrumadinho Vou fazer só um cafezinho Aqui em cima na mesinha do café também tá limpinho já Eu dei uma limpada aqui, passei pano em tudo Gente, olha como cresceu a minha jibola Olha como ela tá linda Então é isso Dei uma limpadinha, só vou aqui fazer o meu café agora Muito gostoso E aí é o caputinho E pronto, mole Tudo limpinho, tudo organizado pra amanhã E é isso Saindo do estúdio toda descabelada Com o meu cafezinho Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aqui se vocês gostaram Deixem também sugestões Sobre vídeos aqui pro estúdio, tá? Porque eu tô sempre aqui, gente, tô aqui todo dia Então é fácil de gravar entre uma cliente e outra Dá pra gravar assim um videozinho Depois eu edito em casa Mas comenta aí se vocês gostaram E a gente se encontra no próximo vídeo Te espero super aqui, tá bom? Beijão no teu lado